Hoje eu vou trazer algumas dicas pra vocês que tem ou que pretende comprar as câmeras da Positivo. Fala galera! Eu falo aqui sobre casas inteligentes. E hoje eu vou trazer pra vocês algumas dicas que podem te ajudar no dia a dia na utilização das câmeras da Positivo. Hoje elas são as câmeras mais populares nessa área de integração com a Alexa ou com o Google Assistente. Só que tem alguns detalhes que vale a pena vocês conhecerem pra poder ter uma utilização melhor delas. Hoje existem dois modelos. Primeiro é essa aqui, a menorzinha, que ela é um cubo e ela é fixa. Ela pode ser presa ali imantada numa parede ou de cabeça pra baixo de um teto. Ela já vem com esse suporte pra você fazer essa fixação. E tem a versão 360 graus. As duas tem resolução de 1080p, visão noturna, áudio bidirecional e detecção de movimentos. As duas tem um zoom digital de 8x. O ângulo de visão da 360 é um pouco maior do que a versão mais simples. Essas aqui são 120 graus contra 110 dessa. No dia a dia isso aí não vai influenciar muito. E as duas aceitam cartão micro SD de até 32GB. Então vamos começar falando aqui das dicas que eu tenho pra vocês sobre essas câmeras. A primeira dica seria quanto à ativação pra elas terem integração na Alexa e no Google Assistente. Infelizmente, quando você compra uma câmera dessa aqui, você vai fazer a adição das câmeras no aplicativo da Positivo. Mas quando você vai fazer a integração direto ali na Alexa ou no Google Assistente, costuma das câmeras não aparecerem lá. Comigo aconteceu com os dois modelos. E aí o que você precisa fazer pra poder resolver e ter essa integração ali com a Alexa e com o Google Assistente? Você vai entrar dentro do aplicativo da Positivo e em cada câmera você vai nas opções dela e você vai na opção de Feedback. Lá você tem que solicitar pra Positivo fazer a ativação dessas câmeras pra que elas apareçam na Alexa e no Google Assistente. Quem me deu essa informação foi o próprio suporte da Positivo. Eu tentei entrar em contato via WhatsApp e nem por lá eles conseguem fazer. Eles me pediram pra fazer por dentro do aplicativo. Provavelmente é porque eles precisam do ID das câmeras pra fazer a ativação. Infelizmente pra mim isso aí é falho, porque já deveria vir por padrão ativado de fábrica. De qualquer forma, depois que você faz a solicitação, eles te dão um prazo de até 48 horas. No meu caso não demorou nem 24 horas e as câmeras já estavam ativadas. Eu recebi por notificação no aplicativo da própria Positivo. E aí depois de habilitado você consegue visualizar qualquer uma das duas câmeras ou ali no seu Echo Show ou se você tiver um Chromecast ou um Nest Hub. Em qualquer um deles você consegue por comando de voz visualizar as câmeras ou então direto ali no menu pra você ter acesso a elas. Ah, e se já tá gostando, não esquece, já dá o seu like. Se é a primeira vez que tá por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada sobre Casa Inteligente. E me segue nas redes sociais que eu sempre posto coisas novas. A segunda dica seria, esses produtos são fabricados pela Positivo, mas na verdade são produtos que utilizam a plataforma da empresa Tuya. Eu já fiz review aqui no canal de muitos produtos Tuya, que na verdade seria o quê? Tuya é uma empresa que desenvolveu uma plataforma de IoT, Internet das Coisas, e várias empresas fabricam seus produtos utilizando a tecnologia que a Tuya fornece e também utilizam da própria plataforma da Tuya. Por quê? Eles criam os produtos, a Tuya disponibiliza uma plataforma pra você criar o seu próprio aplicativo, mas por trás o aplicativo vai ser conectado nos servidores da Tuya. E aí várias empresas fazem o design do seu aplicativo, que no fundo é a mesma coisa do aplicativo da Tuya. E nesse caso da Positivo é a mesma coisa. Inclusive até a Intelbras está lançando alguns produtos que também vão ser Tuya, e baseado nisso que vem a minha terceira dica. Para você não utilizar o aplicativo da Positivo, e sim utilizar o aplicativo da Smart Life. Por quê? Como ele é um aplicativo da própria Tuya, ele tem ali dentro dele todos os dispositivos liberados. Se você entrar no aplicativo da Positivo, você vai ver que só tem as câmeras, o plug de tomada, as lâmpadas da Positivo, assim como existe, por exemplo, na empresa Geonave, que também é Tuya. Então, não vale a pena você utilizar o aplicativo da Positivo, porque você vai estar mais limitado. E o aplicativo da Smart Life vai te abrir um leque maior. Porque você pode comprar no mercado vários outros dispositivos Tuya, que não necessariamente é de uma marca específica, ou produtos gerais. No meu canal eu tenho muitos vídeos sobre produtos compatíveis com Tuya ou Smart Life. E qualquer um daqueles vai te dar a vantagem de você poder fazer integrações entre os dispositivos. E aí que vem a minha quarta dica. A partir da hora que você utilizar as câmeras da Positivo dentro do aplicativo do Smart Life, você vai poder fazer automações com as câmeras, utilizando vários outros dispositivos. Você pode utilizar um sensor de presença, ou um sensor de porta, que quando ele abrir ou detectar movimento, vai ativar a detecção de movimento das câmeras, e elas começam a gravar. Ou você pode criar uma automação para quando as câmeras detectarem movimento, elas vão lá e acionam automaticamente uma sirene. Inclusive, eu até tenho uma sirene, que eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, se vocês quiserem, pode assistir, que essa sirene vai dar para fazer a integração com a câmera. Você pode, por exemplo, toda vez à noite, se a câmera estiver ali na área externa, lembrando que elas não são resistentes à água, tá? Então, às vezes, numa marquise, escondida de alguma forma numa área externa, se detectar um movimento, a luz da área externa pode acender sozinha. Então, dá para você criar muitas automações utilizando essas câmeras ligadas ali dentro do Smart Life. Quarta dica. Aí você vai me falar, Patrick, eu não tenho dispositivos TUI em casa, então eu não vou conseguir fazer a integração das câmeras? Mais um motivo para você utilizar o Smart Life. Por quê? Das várias empresas que utilizam a plataforma da TUI, somente o Smart Life existe o IFTTT. Então, com o IFTTT, você vai poder integrar uma câmera da Positivo, através do Smart Life, a, por exemplo, uma lâmpada da EW-Link, uma lâmpada Sonoff, ou um interruptor Sonoff, um Sonoff Basic, um Sonoff Mini. Então, utilizando o Smart Life, você também vai ter a vantagem de poder utilizar o IFTTT para integrar a câmera com outros dispositivos de outras marcas que não integram diretamente na TUI. Mas falando aqui dentro do IFTTT, as câmeras não aparecem lá como dispositivos. Só que aí eu vou te dar uma dica dentro dessa dica. Que seria o quê? Você cria cenas dentro do aplicativo do Smart Life e você vai poder utilizar essas cenas dentro do IFTTT. Então, inicialmente, quando você entrar lá no IFTTT, você vai pensar, pô, não tem como fazer essa integração que ele falou. Mas se você criar a cena, você vai poder executar ela dentro do IFTTT. Quinta e última dica. Que seria basicamente uma informação sobre o designer dessas câmeras. Você já deve ter visto no mercado que existem essas câmeras de outros fabricantes, como a Xiaomi ou a Wyze Ken. O que acontece muito na China? Muitos projetos são fornecidos como white label e acaba que elas são praticamente idênticas. Mas isso só visualmente, porque elas utilizam fábricas diferentes. Então, pode acontecer, sim, do sensor de uma câmera ser diferente de outra e tem um outro detalhe. No mercado, a gente vê essas três marcas. Uma Xiaomi, uma Tuya, que seria um Aspositivo e a outra, o Ize Ken. As três utilizam sistemas totalmente diferentes. A primeira utiliza o Mi Home, da própria Xiaomi. A Positivo utiliza a infraestrutura da Tuya. E a Wyze Ken utiliza uma infraestrutura dela mesma. Ela mesma tem ali os seus servidores, ela desenvolve o seu próprio aplicativo, o seu próprio firmware para a câmera dela. Então, acaba que essas câmeras têm várias diferenças. A da Xiaomi é uma câmera bem mais antiga, ela não tem sido atualizada há algum tempo. Então, eu, particularmente, não recomendo. A câmera da Positivo utiliza um firmware fornecido pela própria Tuya. Então, ela acaba sempre tendo essas atualizações. Inclusive, quando eu instalei essas aqui a primeira vez, elas baixaram uma atualização. E a câmera da Wyze Ken tem um firmware totalmente customizado por eles e que sempre também recebe atualização. Inclusive, tem muitos recursos interessantes na Wyze Ken. Em breve, eu vou trazer para vocês um review da Wyze Ken Pen com a Positivo 360 e da Positivo Smart Ken com a Wyze Ken versão mais simples. Vou trazer aí para vocês todas as informações e o diferencial principal entre essas câmeras. Então, é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas ajudem a vocês. São câmeras simples, mas que atendem bem. E se gostou, não esquece. Dá o seu like, você me ajuda muito. Se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada sobre Casa Inteligente. Abraço, galera. Até mais e tchau.